E aqui na TV Leste também teve festa do Dia das Crianças, tá achando o que? Você perdeu a ideia, você não tava aí? Aí, olha lá, olha lá, olha lá. Em parceria com o Salgadinhos Cliques, os filhos de colaboradores que sempre tiveram a curiosidade de conhecer o ambiente de trabalho dos pais, participaram de uma ação de marketing na sede do Sistema Leste de Comunicação. Eu tive a honra de ser anfitrião aqui, né? Reportagem tá aqui, pode balançar. Surpresa pra criança, dá um clique. O Grupo Leste de Comunicação abriu as portas da empresa para comemorar o Dia das Crianças com os filhos e filhas dos colaboradores. A ação foi em parceria com a fábrica da Salgadinhos Cliques. Me traga isso que você esquece, clica, o dos meus neném, sabe pra guardar? Thank you! A confraternização foi em clima de festa, com distribuição de brindes. Pipoca, dança! Pipoca! Eu achei muito bom que a TV Leste tá ajudando as crianças, né? Pelo meu filho que tá aqui, nossa, eu tô muito feliz. A criançada aproveitou e interagiu com o apresentador Nicomedes Felício. É engraçado, eu não vi ninguém sorrindo até agora. Por que vocês não fizeram barulho? Criança não faz barulho, não? Quem tá feliz em ganhar presente no Sistema Leste de Comunicação? Eu! Ah, isso não é criança. Isso é criança Nutella. Eu quero criança raiz que faz barulho. Quem tá feliz em ganhar presente? Eu! Viu que os adultos gritaram mais que vocês, né? Você consegue falar um pouquinho comigo? Tá feliz em ganhar presente? Tô. Sério? Muito. Já viu o que que tem aí dentro? Já. Vai dividir com quem? Com ninguém. Com ninguém. É legal o Sistema Leste ter essa iniciativa de presentear as crianças dos nossos colaboradores, né? Mas a pessoa que tá acompanhando o balão geral não tem noção do que que é o Sistema Leste. O Sistema Leste tem a TV Leste, a TV Rio Doce, a Rádio Impaçom, a Rádio Bituruna, o Diário do Rio Doce. Então, o complexo de funcionários, embora alguns de nós apareçamos na TV, tem um universo de pessoas que fazem essa engrenagem funcionar, né? Desde a limpeza, a portaria, a turma do staff, dos bastidores. E é legal lembrar das crianças, filhos dos nossos colaboradores. Mostra que a gente tem esse engajamento social e a gente funciona como família. Legal receber as crianças aqui. Nem sempre podemos recebê-las aqui, né? Por razão de agenda. Mas essa semana pode tudo. É a Semana das Crianças.